Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Hoje o programa Cimento do Amor vai fazer uma proposta de dividir com vocês, talvez o momento mais, sem dúvida nenhuma, o momento mais forte do caminho que eu vivi, por eu ter guardado no meu coração uma gratidão que eu tinha e tinha de voltar nesse lugar, uma cidade chamada Fontanas, e é mais ou menos 35 quilômetros depois de Burgo, da onde eu saí o primeiro caminho há 10 anos atrás, 35, 36 quilômetros mais ou menos, e depende de onde você sai, né? Da onde eu saí deu 36 quilômetros, eu fiz a conta. E eu saí com a, há 10 anos atrás, saí com uma mochila de 10,5 kg, quase 11 kg nas costas, e eu não sou como o Ricardo, organizado e ansioso, acho que estou ansioso, mas não como ele, porque eu não tinha programação nenhuma, e perguntei como é que anda aqui, ele falou, ó, você vai ver uma seta no chão, e a seta e o, como é que chama, é outra indicação, que é a concha? A concha, a vieira. A vieira. A vieira. Você vai ver a seta e a vieira, que é a vieira, é o símbolo do caminho, porque quando descobriram que o Santiago estava morto com dois discípulos dele, ele estava coberto com essas vieiras, e a vieira era a maneira que eles usavam a concha para beber a água. A vieira é essa aqui, eu carrego aqui comigo, eu estou carregando duas agora, Ricardo, porque eu tinha só uma. A vieira é isso aqui, ó, é para vocês verem. A vieira é isso aqui, ó. Ela tem no chão, marcado na cidade, onde tem concreto no chão, e onde não tem, tem tinta nas paredes, e essa vieira, ela tem esse símbolo, que é uma concha, e isso aqui serve para beber água. E quando descobriram o Santiago, depois que ele faleceu, ele estava coberto com essas vieiras, tanto é que os restos mortais dele estão lá na capela de Santiago, e que, para vocês terem uma ideia, o mundo inteiro, só no caminho encontramos mais de 30 países que iam e fazem o caminho para as pessoas para conhecerem e para pedir uma graça para Santiago. agradecer, para buscar uma graça. Mas a minha, o meu encontro com Santiago deu-se no primeiro dia desse caminho há dez anos atrás, porque eu fui audacioso demais e andei 35, 36 quilômetros, e nos últimos 16 quilômetros não tem água, não tem lugar, não tem cidade, não tem nada. E eu cheguei morto, cheguei absolutamente, os últimos quatro quilômetros eu me lembro que acabou minha água e eu com peso nas costas, não sabia que aquele peso ia crescendo no decorrer do tempo, eu não tinha preparo de andar, e minhas pernas, achei que virou uma perna de elefante, grossa, porque eu não conseguia mal dar um passo devagar, então eu cheguei, o sol já tinha entrado, e quando eu entro eu ponho a mão numa parede, e a hora que eu coloco a mão numa parede, do nada sai uma pessoa, uma senhora, e ela olha para mim e vê que eu não conseguia nem falar e nem andar, nem falar e nem andar, porque travei, eu parei um pouco quando eu pus a mão na parede e não conseguia, eu queria chamar uma pessoa, estava lá embaixo num bar, era uma cidadezinha de 40 famílias, uma vila, né, pequena, e vi um bar com as cadeiras de fora e vi as pessoas, eu queria chamar, porque eu não conseguia nem gritar e nem andar, e aí aparece uma santa do meu lado, uma pessoa abriu, tinha uma cortina, eu não sabia que, a cortina é para não entrar mosquito, mas não sabia que tinha uma porta ali, aí sai uma pessoa dessa porta e essa essa minha acolhida e essa prova que eu encontrei com o Santiago há dez anos atrás, vocês vão ver que era verdade que eu encontrei com o Santiago, porque o amor que essa pessoa me acolheu, eu conto agora no vídeo que vocês vão assistir. Essa aqui é das maiores emoções que eu estou vivendo no caminho de novo de Santiago, imagina vocês, há dez anos atrás eu cheguei aqui, fiz o trajeto agora em dois dias, fiz num dia só com dez quilo e meio nas costas e a Suzena, a pessoa que fui visitar em sua casa, está cuidando de sua mamãe, está cuidando de sua mamãe, está com oxigênio no mesmo estado que está minha mãe, e ela vendeu aqui por estar cuidando da mãe lá, e aqui eu quero, mostra aqui Ricardo, aqui é o quarto que eu dormi, a primeira noite, ela deixou eu dormir de porta aberta, essa janela aqui, esse quarto, e aqui eu estou revivendo um dos momentos mais felizes que eu vi a mão de uma santa, eu vi a mão de uma santa enviada por Deus, eu não conseguia descer mais um, mais um, mais um metro para baixo, porque eu estava andando 35 quilômetros, a perna parecia que estava estourando a perna, e eu vivi uma das maiores emoções agora no encontro com ela. Eu gostaria de compartilhar isso com todos, saber como existe a presença de Santiago, como existe a presença de Deus em todo lugar que você for, vai encontrar pessoas que têm o mesmo amor por Deus, os meus sentimentos, os meus valores, então vocês vão assistir o vídeo que eu gravei com ela, e vão entender como que Deus é generoso, de dar esses presentes, que dinheiro nenhum, nenhum no mundo dinheiro significa o sentimento de amor que nós temos, pelo mesmo sentido, pelo mesmo sentido da vida, e amar a Deus, e amar o próximo como a si mesmo, esse é o caminho de Santiago. É íntimo demais isso, mas eu tenho que mostrar no programa, para vocês acreditarem que eu encontrei com Santiago, porque lá eu comecei o livro Acima de Tudo Amor, há 10 anos atrás, e agora, no voltar lá, eu senti a mesma compaixão e a mesma dimensão do amor que Santiago pregou no caminho, para existir o que existe, na presença que a palavra de Deus é viva, que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é viva. Vocês vão assistir esse vídeo, e vão conhecer como é que foi o primeiro, a prova, de novo, que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, está viva nas pessoas que representam, que estão no caminho. Esse é um fato, por isso assistam agora esse vídeo, e depois nós vamos conversar. Queria agradecer a Deus, que essa pessoa, essa senhora, a Suzana, me acolheu no primeiro dia, há 10 anos atrás, eu cheguei, me lembro que estava de sombrero, e às 6 da tarde, o caminho, não sabia que tinha muita distância de Burgos até cá, mais ou menos 34, 35 quilômetros, e saí com 10 quilos na mochila, e quando cheguei aqui, não conseguia dar um passo para a cidade. A primeira porta que encostei, o primeiro muro, era a casa da Suzana, e ela me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. Fui tomar banho, e você falou, deixa a porta aberta, você está muito mal. Estava branco, estava com as pernas parecendo que um elefante, e me tratou com tanto carinho, com tanto gratidão, que hoje estou aqui, para agradecer, que representa para você saber que está acolhendo, encontrando uma persona que guardou 10 anos, gratidão por você. Nós estamos falando para o Brasil, para as pessoas que não sabem o que significa o caminho de Santiago. O caminho é santo, porque encontramos pessoas que nos testemunham que a santidade existe no caminho ainda hoje, no mesmo tempo que Santiago semeou o amor nesse caminho. Não é isso, Suzana? Que bênção de encontrar ela com tanto, com tanta saúde. Conta para meus amigos em Brasil, o que significa você acolher as pessoas? Suibel? Pois é humanidade, é generosidade, é compreensão, é... é, 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 é... bueno, esto é de todo o mundo, e, e... e só o fato do trabalho, já, e de caminar e de recuperarse e de permanecer cada dia já é um prêmio e um logro. Ajudar-lhes a que cheguem, a que continuem, pois, às vezes, também é um regalo que podemos fazer e que nos faz a vida. Eu acho que quem queria saber o que significa o caminho pode entender por essa... Ela representa todo o caminho de Santiago. Dez anos que eu estou guardando para dizer muito obrigado. Obrigado. Me acolheu como uma mãe. Me acolheu com tanto amor. Me fortaleceu. E eu sou hoje um homem que tem uma missão muito grande em Brasil. Tem um hospital, o maior hospital de câncer do Brasil. E... E aqui escrevi um livro chamado Acima de Tudo o Amor. e a inspiração do livro. Primeiro dia que me inspirou o livro foi nesse lugar e encontrando o carinho que... que recebi. O recado é esse. Nós todos somos irmãos. dez anos. Dez anos. Dez anos. Que eu estou esperando para revê-la. De tanto amor. De saber que somos irmãos. Essa é a gratidão de Santiago. Santiago é mágico. É um momento mágico viver essa emoção. e saber que quando passar daqui a cinco ou dez anos de novo eu vou passar por aqui mas não caminhando de coche e vou lhe dar um abraço. De verdade. Isso é um regalo da vida. Eu sei que estou agradecida. Eu sei que estou agradecida. É que isso não tem... Isso é muito bonito. De verdade. Isso é... Isso é uma bendição. De verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que estou agradecida. Eu sei que estou. Nós dois porque sabemos que temos a mesma alma os mesmos sentimentos por amor a Deus. Ela acolhe os peregrinos por acolher por amor significa isso que estamos ligados de corpo e alma junto ao Pai. Ok? Bem, vocês assistiram esse vídeo imagina eu a emoção que eu tive de ser uma pessoa muito difícil de chorar e carrego comigo minhas dores meu sofrimento mas eu expus para vocês Ricardo você estava filmando conta o que você sentiu e porque eu vou comentar o segundo bloco é incrível contar o resto dessa história. Pois é. Eu acho que foi com certeza foi o momento mais emocionante mais impactante de todo o nosso caminho foi isso porque o Henrique desde o início lá em Pamplona ele dizia eu tenho que encontrar essa mulher eu tenho que encontrar essa mulher eu tenho que encontrar essa mulher quando nós saímos de Burgos ele começou eu tenho que encontrar 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 quando a gente chegou nessa cidadezinha lembra Henrique ela num vale bem num vale um buraco é uma vila é uma vila 40 pessoas 40 casas 20 casas aí a gente chegou e foi num boteco lá num bar pegar uma água e perguntamos nem sabia o nome nem sabia o nome dela tinha um hotel hostal tinha uma pensão tinha uma pensão eu acho que é a fulana de tal que mora ali embaixo daquela casa ali e a gente foi e bateu lá lembra e aí bateu e saiu o irmão dela não ela falou a casa ela vendeu a pensão ela vendeu vendeu o hostal ela vendeu o hostal e ela tá morando com a mãe cuidando da mãe que tá de cama doente exatamente aí aí eu fui na casa da mãe exatamente nós fomos lá casa da mãe que tava o irmão e ela cuidando da mãe enferma lá com oxigênio e tudo e ela saiu pra fora era 8 e meia da manhã e ela tava de pijama né lembra ela tava de pijama eu acho que vai aparecer no vídeo ela tava de pijama coitado não ela saiu de pijama porque o irmão falou que ela tava trocando a mãe e cuidando da mãe que tava pondo oxigênio na mãe e eu falei não mas fala pra ela que eu sou aquele de sombreiro aquela pessoa que que ela colheu que não conseguia andar porque ela ela precisou passar a mão em mim e e me carregar porque eu não conseguia andar mesmo eu tava travado e aí aí foi o momento e ela lembrou aí ela saiu sim ela saiu porque ela tava intimamente com a mãe dela de pijama ela nem tinha lavado o rosto praticamente e aí como aí naquele momento eu fui a imprensa aqui do hospital era eu né e aí comecei a filmar e aí foi um momento que até a mim veio as lágrimas porque foi foi muito bonito aquele momento foi muito bonito foi muito emotivo a ver ali a expressão da gratidão né viva então eu acho que foi lindo isso agora eu vou contar no segundo bloco a minha impressão do e vou testemunhar porque que ela era santa e porque ela é santa no segundo bloco pra vocês aquela senhora por acima de tudo amor viva 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 viva